Cuidado, estamos vivendo a era do foda-se. Todo dia tem um novo coach ou livro de autoajuda incentivando as pessoas a serem um pouco mais primitivas. Tem a arte sutil de ligar o foda-se, ligue o foda-se e seja feliz, e, sim, infodere-se, infodere-se, chama-se. O mesmo autor de Seja Foda. Eu nunca quis tanto que alguém se fodesse. Porque o foda-se é a chave do momento atual. Por quê? O conselho mais dado pelos coaches hoje é, basicamente, você aprender a cagar e andar. Quando o conselho deveria ser, aprenda a usar o pinico, pelo amor de Deus. Mas na última semana, teve um exemplo de foda-se que chocou o Brasil. Foi esse aqui. Oi, galera. Bar da Praça. Tudo voltando ao normal, graças a Deus. Tá tomando o cu macho e ele vai tomando o cu corona. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Graças a Deus, o cara da religião do Cabo Daciolo. Glória a Deus que tudo voltou ao normal. Queria entender esse Deus, porque Deus podia criar a vacina. Ele é Deus, mas não, ele preferiu abrir bar no Leblon. Essa é minha prioridade, brother. Tipo, pra mim, porra, não é parar de morrer gente não, brother. É, pô, a minha prioridade é playboy e voltar a beber chopp inflacionado, brother. Entendeu? Pensar que Deus já abriu o mar, agora tá abrindo bar mesmo. Imagina o Deus. Pô, botei na Bíblia, labra. Nosso mar jamais será vermelho. Vou fazer aqui o sermão do Belmonte. Vou transformar chopp em água. Vinde as minhas empadinhas. Eu não sei se repararam, mas o cara diz vai tomar no cu corona e vai tomar no cu máscara. O que equivale, pra ele entender, amigo, equivale a Noé dizer tomar no cu dilúvio e tomar no cu arca. é só uma chuvinha, porra. Essa postura do tomar no cu é uma variação do foda-se. Apesar de ter uma diferença entre tomar no cu e se fuder. Eu não vou entrar aqui nesse tipo de analogia. Enfim, por que as pessoas estão no bar? Porque elas estão um pouco se fudendo. E provavelmente também estão fudendo pouco, mas isso é outro assunto. Agora, qual é o contrário do pouco se fuder? É muito se fuder? Não. O contrário do foda-se é o cuidado. Sim, cuidado. Por isso hoje a gente vai falar dele, do cuidado. Que é uma das palavras mais importantes do nosso vocabulário. E talvez aquela que a gente mais repita ao longo da vida. Paz, pelo menos. Eu, pelo menos, passo o dia falando pra minha filha. Cuidado com a tomada, filha. Cuidado com o suco. Cuidado com o suco na tomada. Enfim, crescer é praticamente aprender a ter cuidado. Ou deveria ser. Porque cuidar dos outros e das coisas é o principal trabalho que os seres humanos fazem na Terra. Porque sem ser cuidado, ninguém nem sobrevive. O ser humano sem cuidado morre logo depois do parto, de fome. Os bebês humanos são mais incapazes que tartaruga na escada. Você vira e ele não consegue se desvirar sozinho. É um negócio que você me deixou muito preocupado. Falei, meu Deus, o bicho não sabe se desvirar. Ele precisa de mim pra virar. É isso que é um bebê humano. O que une todos nós é que alguém cuidou da gente. Se você está assistindo a esse programa hoje, significa que pelo menos um outro ser humano dedicou anos da sua vida a essa tarefa árdua de te fazer sobreviver a um mundo hostil, cheio de bactérias letais, vírus implacáveis, animais peçonhentos, objetos cortantes e quinas mortais. Alguém passou a dormir pior pra te fazer dormir direito. Alguém passou mertiolate no seu machucado. Alguém bateu cenoura escondida no seu feijão. Alguém basicamente cuidou de você. E você ainda vai precisar muito de cuidado. Se tudo der certo. Porque se der errado, você vai morrer antes. Mas se nada de fatal acontecer, você vai voltar a depender do cuidado dos outros. O homem não é só o bicho que depende dos pais por mais tempo, depois que ele nasce, ele também é o bicho que no fim da vida volta a depender dos outros. Um dia você vai voltar a usar fralda e ser alimentado, e isso pode durar muitos anos até você morrer. Isso sem falar em todas as vezes em que você vai ficar doente, ou muito triste, ou nas pessoas que, pelos motivos mais diversos, precisam de cuidado o tempo todo. A vida toda. Apesar disso, o mundo hoje vive uma enorme crise de cuidado. Basicamente, algumas pessoas recebem muitos cuidados, e outras só cuidam e nunca são cuidadas, e a sociedade fica que nem a zaga da Seleção 2014, desestruturada. Pra entender essa crise de cuidado, basta olhar cuidadosamente pra esses vídeos das pessoas bebendo no Leblon. Quem são essas pessoas? Vamos começar analisando o autor do vídeo que a gente mostrou. A primeira informação relevante sobre ele é que ele é homem. E homem quase nunca cuida de alguém. Homem, em geral, é cuidado. Mulheres fazem dois terços de todo o cuidado remunerado do mundo, em funções como enfermeira, professora, assistente social. Mas o mais chocante é que elas fazem três quartos de todo o trabalho não remunerado de cuidado. A gente tá falando aqui do cuidado das pessoas, e também de suas necessidades mais básicas, como casa e comida. Hoje, na média, cada mulher do mundo passa mais ou menos quatro horas e meia por dia cuidando das pessoas e das coisas dela, sem receber nada em troca. Enquanto isso, cada homem do mundo passa um terço desse tempo cuidando, menos de uma hora e meia. E quando faz, faz narrando, pelo menos eu. Eu só lavo a louça falando. Ai, tô lavando a louça aqui, hein, gente? Eita, essa faxina que eu tô fazendo aqui cansa pra caramba. Claro, já diz o provérbio budista, vocês conhecem, mas se uma faxina foi feita e ninguém viu, será que ela foi feita? Pois é, eu sou adepto desse provérbio, só faço faxina narrando cada um dos meus movimentos. Claro, mas em nenhum país do mundo essa relação é equilibrada. Não, essa relação de gênero e de cuidado, ela não é equilibrada em nenhum lugar do mundo. Até na Dinamarca, o maior exemplo da esquerda. Dinamarca é tipo os Estados Unidos da esquerda, mais ou menos. Nem lá é equilibrado. Até tá melhorando. Tem pesquisa que mostra que os homens estão gradualmente assumindo mais tarefas de cuidado. Mas bota gradual nisso. Em 15 anos, a gente diminuiu 7 minutos nessa diferença de 3 horas. 7 minutos não é um progresso, é um áudio de WhatsApp. Por causa das tarefas de cuidado, a pandemia afetou de maneira muito diferente a vida de homens e de mulheres. Elas tiveram que conciliar o cuidado em tempo integral de alguém com demandas de trabalho o tempo todo. Na profissão acadêmica, por exemplo, o número de artigos que mulheres submeteram a revistas científicas despencou durante a pandemia, enquanto o dos homens aumentou em quase 50%. A maioria das pesquisadoras parou de pesquisar porque tiveram que cuidar de alguém. Já os homens pensaram, porra, que tempo livre do caralho, irmão, empregar uns trabalhos com o Leblon bebê e fazer vídeo. Mas não dá pra dizer que só tinha homem naqueles barros do Leblon. Também tinham mulheres, como essa daqui, essa daqui e essa daqui. Repara nelas. Tem uma coisa que todas elas têm em comum, não é? São mulheres brancas. Sim, no Brasil, brancos cuidam menos que negros e recebem muito mais cuidados. O capitalismo daqui cresceu sob os alicerces da escravidão, numa sociedade onde os ricos estavam acostumados a comprar uma mulher negra pra cuidar, se todo mundo precisasse na casa. E o abuso com as mulheres negras vem até hoje, como explica a arquiteta e urbanista Tainá de Paula. O racismo estabelece que mulheres pretas vão estar mais quase que biologicamente construídas e projetadas para cuidar. No Brasil, as mulheres ricas conseguem terceirizar a boa parte do trabalho do cuidado pra milhões de mulheres negras. Como disse esse jovem estudante brasileiro no jornal americano, durante o intercâmbio, as mulheres do Brasil têm uma vida fácil. Sim, o jovem, no caso, era o Aécio Neves, que fez intercâmbio nos Estados Unidos em 77, quando tinha 17 anos. E ele deu uma entrevista pro jornal local, onde diz que nunca precisou fazer a cama, então ele explica pros americanos como é a vida de uma mulher no Brasil. A maioria das mulheres não precisa trabalhar, então a maior parte do seu tempo é gasto na praia ou andando pelas lojas. Todo mundo no Rio tem uma ou duas empregadas, uma pra cozinhar e outra pra limpar. Se todo mundo tem duas empregadas, Aécio, cada empregada tem duas empregadas? Cada uma das duas tem duas e essas duas também tem outras duas? Será que o Brasil é um grande esquema de pirâmides de empregada? Não. É que todo mundo do Aécio não incluía a empregada. E se incluísse a conta, também não fechava. Enfim, tadinha da empregada do Aécio. Imagina a quantidade de pó no apartamento. Eu digo pelo tamanho dele, tá? Pelos móveis, que junta muito. 250 metros de leblon é muito pó. É espanador o tempo todo. Quase. Agora Ipanema, na verdade, é basicamente grande leblon, Ipanema. A verdade é que tem uma enorme cadeia de cuidado funcionando pra que pessoas como Aécio e todas as mulheres brancas da família dele, segundo ele próprio, até hoje nunca terem precisado arrumar a cama. No Brasil, não são só as mulheres que cuidam dos homens. Os negros cuidam dos brancos. O norte cuida do sul, a periferia cuida do centro. E as mulheres negras passam a vida cuidando. Do patrão, do filho, dos sogros, dos pais, do marido. E quando envelhecem, muitas vezes não tem quem cuide delas. Mas a turma do ligando foda-se no Leblon também tem outra característica marcante. É um pessoal rico. Afinal, o Leblon é o bairro do maior metro quadrado mais caro da América Latina. Saber disso? Pois é. Esse shopping aí do vídeo custa 12 reais. O bairro é uma grande cidade cenográfica. O Flanelinha é o Harry Johnson, você viu na novela, né? O sorveteiro é o Harry Johnson. Claro que vai ser caro o sorvete. Na novela tem isso, eu aprendi isso lá. Tem um grande ar-condicionado central no Leblon. É por isso que o inverno no Leblon é quase glacial. Enfim, coisas que você aprende na internet. Toda essa grana pode ser usada pra pagar por uma rede muito, mas muito grande de cuidado. Sim, a desigualdade de renda cria um abismo também na distribuição do cuidado no Brasil, que acaba beneficiando muito pouca gente. gente que quando é cobrada cuidar o mínimo dos outros, liga ou foda-se. E eu não tô falando de cuidar dos outros no hospital, não. Não vou oferecer comida, não tô falando nem de oferecer tempo, nem ligar pra quem tá precisando, não. Tô falando de cuidar dos outros simplesmente ficando em casa. E esperando mais um pouquinho pra tomar um chopp aguado. Ou simplesmente usando máscara. Porque quando o sujeito diz, vai tomar no cu máscara, o que ele tá querendo dizer? Vai tomar no cu o cuidado mínimo que eu puder ter com a vida alheia. E por vida alheia, entende-se, também a vida de quem trabalha cuidando dos outros. Limpando casas, atendendo hospitais, dirigindo ônibus, ou servindo a porra de um chopp pra playboy sem máscara. Mas como é que será que a gente chegou nesse ponto em que cuidado passou a ser algo comprável? Bastando pra você ser cuidado, ter mais dinheiro do que quem cuida. A filósofa americana Nancy Fraser contou a história de como essa crise se desenrolou nesse artigo aqui. A história começa com a Revolução Industrial. Antes, todo mundo vivia de um jeito mais comunitário e o cuidado era compartilhado. Mas a Revolução Industrial desorganizou essas estruturas e as famílias então desmoronaram. Em países europeus, mulheres e crianças foram trabalhar nas fábricas com salários de fome e a sociedade foi pro vinagre. Então, foi ganhando força a ideia de que a família precisava ser preservada. E que cada trabalhador, então, tinha que receber um salário familiar. É assim, o homem vai trabalhar na fábrica e a mulher fica em casa cuidando. E a firma paga um salário suficiente pra sobrevivência dele, dela e das crianças, que vão pra escola estudar pra poder comprar os produtos da fábrica futuramente. Esse era o capitalismo industrial começando e tentando enquadrar o cuidado na lógica dele. É como diz outra filósofa, a Silvia Federici, ter alguém em casa pra cuidar de você é a única condição pra não enlouquecer depois de passar o dia todo numa linha de montagem ou sentado numa mesa. Esse era um papel que não envolvia remuneração. Se fosse preciso pagar alguém pra cuidar, as contas da fábrica não fechariam nunca. Ou pelo menos o dono da fábrica ia ficar bem menos rico. Foi assim que foi se consolidando a ideia de que cuidado não tem valor financeiro. E, já que não tem, mesmo os profissionais do cuidado vêm um pouco. E ao escrever sobre a Revolução Industrial e suas implicações, muito pouca gente já tentou pra isso. Se você se basear nos clássicos das ciências humanas, parece que o ser humano nasce e se vira sozinho, tipo um participante largado e pelado. Adam Smith, por exemplo, escreveu um catatau de mil páginas, a riqueza das nações, pra descrever como os mercados se autorregulam a partir das demandas. Mas em nenhum pedaço do livro ele lembrou de mencionar a mais básica e a maior das demandas humanas, a de ser cuidado. E provavelmente ele achou que a mão invisível do mercado é que ia balançar o berço. Não tem no livro nenhuma linha sobre o que mantém as pessoas vivas, consumindo e produzindo. Sem cuidado, não existiria nem riqueza e nem nações. Todo mundo morreria no berçário. Quase cem anos depois da riqueza das nações, Karl Marx escreveu um catatau ainda maior, o Capital. Aliás, um bom título pra resenha seria um catatau chamado Capital. A obra tinha a intenção de revelar tudo o que Adam Smith não tinha enxergado, as relações de dominação entre o Capital e o trabalho. Mas, na hora de falar do trabalho, de cuidar, Marx se saiu tão mal quanto o Smith. Não tem nada em nenhum dos três volumes do Capital sobre esse que é o mais gritante de todos os exemplos da exploração do trabalho, o trabalho imenso e quase sempre não ou mal remunerado de cuidar dos outros. Quer dizer, pra não dizer que não tem nada, tem uma nota de rodapé, no capítulo 13 do primeiro volume, no qual Marx diz que certas funções da família, como, por exemplo, amamentar e tratar das crianças, etc., não podem ser totalmente suprimidas. O que eu acho mais engraçado é que ele diz amamentar, tratar das crianças, e logo mete um etc., porque ele não conseguiu pensar em mais nada que a mãe faça. Pra ele, entendeu, o cuidado é um assunto materno que, infelizmente, não pode ser totalmente suprimido. Realmente não dá pra chegar e falar que acabou a mamada. Não dá. É importante a mamada. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui que pode ficar um pouco esquisito. Mas ele não sabe nem dizer, né, porque não faz parte do léxico dele. Mas, enfim, voltando à história. Depois da Segunda Guerra, a produção dos países ricos precisava aumentar. E as mulheres lá, então, foram trabalhar também. Pra isso, ficou combinado que o Estado ia ter que ajudar a cuidar de quem precisa. As crianças, os velhinhos, os doentes. Foi nessa época que surgiram grandes sistemas públicos de cuidado. Por exemplo, o NHS do Reino Unido, um supersistema gratuito universal de saúde que inspirou, bem depois, a criação do SUS no Brasil, que se chamasse SUS, a gente ia dar mais valor, com certeza. Ah, tem que ser atendido no SUS. Tô na fila do SUS. Surgiram também os sistemas públicos universais de aposentadoria, pra que os idosos não fossem abandonados na rua. Ou, o que é pior, em frente à TV vendo da Atena. E a educação pública se massificou. Só aí que ela atingiu menos 100% das crianças em muitos países. Mas aí veio quem? O nosso amigo, o neoliberalismo. Uma das várias ideias ruins dos anos 80. Como o blazer de ombreira e o Alexandre Frota. O neoliberalismo é esse pensamento anterior aos anos 80, acho que bombou muito nessa época, no qual os banqueiros gostam muito. A ideia de que os estados não podem investir nada em cuidado. Que eles chamam de gasto social. Pra sobrar mais, pra manter as contas em dia. Eu não sei se é coincidência, mas um setor que se deu bem nesse sistema foi o setor financeiro. Aqui no Brasil, o neoliberalismo continua forte. Desde 2015, mas teve uma enorme redução nos gastos públicos de cuidado. Enquanto, por coincidência, subiam os lucros dos bancos. Chegamos ao extremo de aprovar uma PEC pra congelar todos os gastos sociais. Que são basicamente os gastos com cuidado. Por 20 anos. 20 anos proibidos de cuidar de qualquer ameaça nova que surja. 20 anos. Isso não é uma PEC, isso é uma maldição de bruxa da Disney. Com tudo isso, a gente foi ficando sem estruturas coletivas de cuidado. E o cuidado passou a ser privatizado. Disponível só pra quem pode pagar. No Brasil, apenas cerca de 30% das crianças de até 3 anos têm acesso a creche. E agora o governo Bolsonaro resolveu que ao invés de construir creche, tá pensando em distribuir vouchers de 250 reais pra pessoas pobres com filho pequeno se virarem pra encontrar uma creche que cobre isso. Sim, segundo Paulo Guedes, 250 reais é o valor suficiente pra bancar os cuidados com um bebê. Paulo Guedes, falando em cuidado, tá cuidando o Brasil quando ele cuida bastante dele. Nem botar uma porra de um livro lá atrás. Pelo amor de Deus, né? É assim que vai ficar o sistema de cuidado brasileiro nas mãos dele. Falando no governo Bolsonaro, tem mais um aspecto do vídeo daquela galera no Leblon que não pode ser ignorado, que é o fato dessas pessoas serem muito, provavelmente, eleitoras dele. Sim, afinal, um estudo recente constatou que o desrespeito ao isolamento social é maior em áreas onde Bolsonaro tem mais apoio. E faz sentido, ele tá mandando, basicamente, se respeitar a coisa. Entendo, é óbvio que você vai se respeitar. E Bolsonaro é chave pra entender essa crise de cuidado. Por quê? Porque ele é um dos expoentes desse novo movimento político fortíssimo que é, basicamente, contra o cuidado. Vamos chamá-lo de fodacismo. Ganha o candidato que menos parece se importar. Esse é o fodacismo, a gente pensou em chamar de cagandismo, cagando em andandismo, tava meio grande. Vamos ficar em fodacismo. O fodacismo com o movimento, ele começou com esse cara aqui. Porque minha atitude é, eu não me importo. Eu não me importo. Você entende. Eu não me importo. Quem é que seja, eu não me importo. Eu realmente não me importo. Olha, eu sou o presidente. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo quanto você está com medo. Eu não me importo. Eu não me importo. Eu não me importo. Se você só veio de volta do médico. E ele te deu a prova possível prognose. Quer dizer, já está terminando. Você não estará com duas semanas. Não importa. Muita gente diz que o Trump é maluco, mas ele está mais pra Luca. Não sei se você lembra a autora do hit. Tô nem a rir, tô nem a rir. Vem me falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Grande Luca. Sim, ninguém tinha percebido, mas essa música é sobre Trump, mas também sobre o Bolsonaro. Porque é ele que responde no verso seguinte. Sempre armada, segui seus passos. Com você meu mundo andava de pernas pro ar. Está tudo lá na Luca. Se o jovem ouvisse Luca, saberia disso. No bolsonarismo, o descuido não é só um detalhe. Ele permeia todas as coisas. No lugar de ordem e progresso, ele botou e daí? Não sou coveiro. Não tem um aspecto desse governo que não transpire descuido. Os projetos de governo, o logotipo, a publicidade, a política externa, as roupas, os discursos, as coletivas, os currículos, o café da manhã, o pão na mesa sem pratos, farelando, deve cair tudo no chão, quem limpa depois? A faca cravada no queijo Minos, a bandeira presa com silver tape. Aliás, descuido não. Porque descuido parece esquecimento, mas, no caso, é um projeto intencional mesmo. Até aquela mesa, tal, do café da manhã, foi cuidadosamente encenada pra mostrar descuido. Tipo o cabelo do Guga Chakra. A gente tá de olho, o Guga. A gente sabe que ele tem cera pra caramba, que põe do lado pra fingir que acordou. A gente sabe que não é assim, né? Fora que descuido não é o contrário de cuidado. O contrário é abandono mesmo. Basta dizer que, no meio da maior crise de saúde pública da história, com todo o sistema de educação paralisado, o Brasil ficou abandonado. Sem ministro da Saúde e agora sem ministro da Educação. Sim, o Brasil tá igual ao presidente. Sem saúde nem educação. Como a gente já mostrou aqui, o nosso presidente não acha que seja papel do Estado cuidar de ninguém. O responsável, professor João, minha mãe de 92 anos, são seus meia dúzia filhos. Nós que somos responsáveis pela minha mãe no momento. Em último lugar, se não tiver ninguém, daí um asilo, um Estado, sei quem for. Pô, cada filho cuida do seu pai, do seu avô, poxa. Não quer que eu contrate uma pessoa pra cuidar de cada idoso, é impossível. Cara, você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele que tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar. De deixar tudo nas costas do poder público. É a família dele que tem que cuidar dele em primeiro lugar. Coitado dos velhos da família Bolsonaro. Por quê? Porque a avó da Michele Bolsonaro passou 15 dias sofrendo com os sintomas da Covid até desmaiar e ser encontrada caída na rua por populares, antes de ser internada e entubada. Michele, não é pedir muito. Cuida da sua avó como se ela fosse um cachorro que não é teu. Faz pelo menos o Instagram pra ela, muda o nome dela pra você fingir que tem algum afeto. O desprezo do Brasil fica, assim, óbvio, pelo cuidado, na forma como a gente tá tratando nosso patrimônio histórico e cultural. Nossas bacias hidrográficas, nossas crianças, nossos ecossistemas. Faz tempo já que a gente tá descuidando de tudo que existe de importante. E agora, pra completar, tem um discurso que tá no poder que trata quem cuida como inimigo do país. Olha como são tratados os enfermeiros que protestavam por melhores condições de trabalho no meio da pandemia. Esses dois não gostam de enfermeiro. E, pelo jeito, também não curtem psiquiatra. Ah, e esse sujeito aí, ele trabalhava pro Ministério da Damares. Olha, eu não sei se acabou com a mamata, mas o governo Bolsonaro com certeza acabou com o exame psicotécnico. Eu falei antes que a maior parte do cuidado do mundo é feita por mulheres. Por isso mesmo, não dá pra falar dessa nova onda política, do fodacismo, sem falar de homem. Trump e Bolsonaro, assim como Orbán na Hungria, Salvini na Itália, Duterte nas Filipinas, Johnson no Reino Unido, Modi na Índia, Erdogan na Turquia, Putin na Rússia, essa turma toda, são fenômenos masculinos. A gente nunca tinha visto, nas urnas, um racha tão evidente entre eleitor e eleitora. Ou um racha entre quem tem racha e quem faz racha. Entre homens, desculpa, Bolsonaro ganhou o segundo turno por 20 pontos de diferença. Sim, 20 pontos de diferença. Enquanto quase empatou entre as mulheres. Na corrida pra eleição americana desse ano, Trump tá 25 pontos atrás entre as mulheres. Sim, isso é um recorde histórico. Também existe um gigantesco forço racial. No Brasil, Bolsonaro ganhou entre todos os grupos, menos o dos pretos. Nos EUA, 85% dos negros afirmam votar em qualquer candidato contra Trump. Ou seja, as mulheres pretas são o grupo que menos apoia a política fodacista. Não à toa, são elas que cuidam de todo mundo. Afinal, quando a pandemia começou, um padrão apareceu bem rápido. Os países dominados pelo fodacismo estão se cuidando muito mal. Só os países governados por Trump e Bolsonaro concentram hoje 40% dos casos e das mortes por covid. No topo do ranking de casos, só tem macho fodacista. Enquanto isso, tem um outro padrão muito visível. Em países governados por mulheres, as pessoas têm seis vezes menos chances de morrer de covid do que onde o presidente é homem. Quase todos os países que estão conseguindo vencer a pandemia são governados por mulheres. Ou têm mulheres na condução da crise. Isso em todas as regiões do mundo. Angela Merkel, na Alemanha, deu um banho nos outros líderes europeus e salvou milhares de vidas. Mette Frederiksen, na Dinamarca, e Sanna Marin, na Finlândia, juntas não tiveram mil mortes em seus países. Um quinto do que morreram sobre a liderança masculina da Suécia, que tem uma população parecida com a dos dois vizinhos juntos. Tsai Ing-wen conseguiu manter o vírus fora de Taiwan, onde só sete pessoas morreram, apesar da crise ter começado logo ao lado, na China. E teve, claro, essa primeira ministra aqui, Jacinda Ardern, da Nova Zelândia. Eu amo essa mulher, meu Deus. Ela tira dúvidas dos neozelandeses depois de botar os filhos pra dormir. É o contrário do Bolsonaro, que não dá conselho nenhum e deixa o filho acordado fazendo merda até tarde. E nem pra trocar a fralda do Flávio. Tadinho. Enquanto o Brasil mergulhava em ódio e a doença se espalhava, a Nova Zelândia erradicou o contágio pelo vírus no começo do mês passado e já tá voltando à vida normal. Por quê? Porque se cuidou. Faz tempo que a gente dá poder político pra pessoas exatamente como aquelas dos vídeos do Leblon. Homens brancos que não sabem cuidar de nada. Ou mulheres brancos que terceirizaram todo o cuidado pra mulheres negras a vida toda. Pessoas que resolveram ligar um foda-se pro mundo. E aí a gente acha estranho que o mundo fique doente, não é? E não é só covid, não. Há décadas que o planeta tá passando por um processo inflamatório. O mundo esquentando, a terra se degradando, os ecossistemas colapsando, tem show de drive-in do Jota Quest. O que a gente tem hoje é um sistema que só pode levar à nossa autodestruição. Se o ser humano precisa ser cuidado pra viver, e a gente tá punindo com a pobreza e com a morte quem cuida dos seres humanos, e se a gente não tem nenhum sistema universal de cuidado, que resultado pode ter essa equação? Isso não é um modelo de civilização, não. Isso é um plano de suicídio. Mas não há nada tão ruim que, se você deixar de cuidar, não possa ficar pior. A pandemia de covid tá causando uma mortandade de cuidadores, e no Brasil é uma das piores do mundo. Enquanto os cuidadores morrem, a pandemia também exacerbou outro fenômeno, que é quase o oposto do cuidado. O self-care, ou o autocuidado. O autocuidado é aquela ideia de tirar um tempo pra cuidar da sua saúde física e mental, arrumar um espaço na sua agenda pra você mesmo. A ideia do autocuidado tem uma origem política, com raízes e ideias de gente como Michel Foucault, escritora Audrey Lorde, tinha a ver com o empoderamento e maximização do próprio potencial. Mas, assim como fizeram com o PT e Jesus Cristo, acabaram com a proposta original. Logo, o autocuidado virou hashtag no Instagram, e desculpa pra influência fazer conteúdo. Autocuidado são pequenas coisinhas que a gente faz por nós mesmas, sabe? É um tipo de cuidado mesmo, é um tipo de carinho que só a gente pode ter com a gente. Porque autocuidado é uma coisa light pra gente respirar e olhar pra dentro. E de você, quando é que você cuida? É tão difícil a gente cuidar da gente, às vezes, sabe? É tão difícil a gente se perdoar, a gente se aceitar, a gente entender que a gente tem lados bons e lados ruins, que a gente é meio demônio, meio divino, que a gente é meio sol, meio lua. Esse daí que falou com essa vozinha assim, é... Ele é o Fred Elboni, ele é autor de livros que ensinam autoestima pra mulheres. E ele foi acusado de uma ex-namorada de agressão e de tentar jogá-la pela janela. Ele agora vai ter que tomar um grande autocuidado jurídico. Ele é meio divino, meio demônio, eu acho. Mas enfim, eu aposto que o Leblon, naquele dia, tava cheio de gente que acha que tá cuidando de si mesma. Com empregada, personal trainer, passeador de cachorro, psiquiatra, Uber, garçom, homeopata, alopata, copa star, hype de meditação, astrólogo, i-food, manicure, massagem tântrica e coach de autoestima. É tanto autocuidado que a pessoa simplesmente não tem tempo pra pensar em cuidar dos outros. Os livros tinham que chamar Desinfodere-se, vou lançar esse livro. Tá na hora de desligar o foda-se. Se tem algo que o mundo precisa, é de gente que se importa. Dizer que não adianta nada cuidar dos outros se você não cuida de si só serve na hora de vender maquiagem esfoliante, de crossfit e budismo de iPhone. O autocuidado individual é a versão neoliberal do cuidado real, que quase sempre existe na relação com o outro ser humano, como um ato de fazer algo pelo outro, porque ninguém, sozinho, dá conta de si mesmo. A conta do cuidado só fecha se, entre a infância e a velhice, você cuidar dos outros, e se a gente tiver melhores estruturas coletivas de cuidado, que deve, sim, ser também obrigação do Estado. Se organizar direitinho e demitir o Paulo Guedes, todo mundo se cuida. Nessa pandemia, em que não tem nem creche, nem diarista, nem babá pra dividir o cuidado, muita gente tá percebendo o valor que o cuidado tem e o tempo que ele toma. A gente já parou pra perguntar aqui. Quanto você paga pras pessoas que cuidam do que é seu? Babás, diaristas, enfermeiras, cuidadoras? Mas também vale se perguntar quanto tempo você dedica a cuidar dos outros? Será que é tanto tempo quanto gastam cuidando de você? Quanto tempo você gastou hoje cuidando de alguém? Se você for homem, branco ou rico, ou se for os três, como eu, eu posso apostar que você cuidou muito menos do que você foi cuidado nessa vida. E essa é uma espécie de dívida que você tem com a humanidade. Ainda dá pra começar a pagar. O Greg News vai ficar duas semanas fora do ar, de mini-férias, pra gente poder cuidar da gente e dos nossos. Enquanto isso, o nosso conselho pra você que nos assiste é se cuida. Mas não só. Cuida de quem cuidou de você. Cuida de quem precisa de cuidado. Dos companheiros, dos colegas de trabalho, dos avós, dos pais, dos irmãos, dos filhos. Porque se você tá vivo, alguém cuidou muito de você. Até a volta. Esse foi o Greg News. Eu queria terminar o programa de hoje com uma homenagem à Rosana Garcia, uma amiga muito querida da minha família. Professora de maternal, mãe de três filhos. Rosana passou a vida cuidando dos outros. Não podia ver um bicho doente que ela levava pra casa, como esse pardal que ela salvou na estrada. E ele gostou tanto dos seus cuidados que não quis ir embora. Mas ele não tá querendo voar. Ele não quer ir embora, não quer ir gostando da moleza. A moleza aqui tá boa, né? É, comidinha. A Rosana foi uma entre as mais de 66 mil pessoas que já nos deixaram por causa do Covid. Cada uma dessas pessoas deixa um buraco enorme. O buraco é ainda maior quando a pessoa dedicava tanto tempo a cuidar. E cuidava tão bem e de tanta gente. Seu legado, o que fica, é o do cuidado. Por isso, eu não conseguiria não falar dela aqui nesse programa. Então, todo o sentimento pra sua família e pras mais de 66 mil famílias que perderam alguém nessa pandemia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí